O que hoje é o primeiro sábado do mês, invocamos o Imaculado Coração de Maria. Invocar Maria como o Imaculado Coração é saborear a insondável misericórdia de Deus que quis amar com o coração humano, a partir do coração de Maria de Nazaré. Louvar o Imaculado Coração de Maria é aproximar-se de uma pessoa maravilhosa, onde Deus encontrou total transparência, santidade, beleza e doação total. Mas a nossa Mãe Imaculada não quer só que a admiremos, mas que a imitemos, procurando viver em total transparência, sinceridade, verdade e santidade diante de Deus e dos homens. Aclamemos a Virgem Maria que aqui se manifestou aos três pastorinhos. Aclamemos a Virgem Maria que aqui se manifestou aos três pastorinhos. Aclamemos a Virgem Maria que se manifestou aos três pastorinhos. Amém. 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, estamos a viver o primeiro sábado deste mês de outubro, um dia em que as nossas atenções se voltam de forma muito especial para o Imaculado Coração de Maria. Deixemos-nos guiar por este Coração Imaculado que nos conduz até Deus e que nos conduz ao encontro com Jesus Cristo nesta celebração eucarística. E para podermos celebrar mais dignamente esta Eucaristia, este encontro com o Senhor ressuscitado, comecemos por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor Misericordia, Senhor Misericordia, Cristo misericordia Cristo misericordia Senhor misericordia Senhor misericordia Oremos Senhor nosso Deus, que preparastes no coração da Virgem Santa Maria uma digna morada do Espírito Santo transformai-nos por sua intercessão em templos da vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro de Isaías A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações Quantos os virem terão de os reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou Exulto de alegria no Senhor A minha alma rejubila no meu Deus Que me revestiu com as vestes da salvação E me envolveu num manto de justiça Como o noivo que cinja fronte com o diadema E a noiva que se adorna com as suas joias Como a terra faz brotar os germes E o jardim germinar as sementes Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante das nações Palavra do Senhor Graças a Deus O meu coração me solta No Senhor meu Salvador O meu coração me solta No Senhor meu Salvador O meu coração me solta No Senhor meu Salvador O meu coração me solta No Senhor meu Salvador O meu coração me solta O meu coração me solta O meu coração me solta No Senhor O meu coração me solta No Senhor meu Salvador O Senhor meu Salvador O meu coração me solta E os fracos O meu coração me solta O meu coração me solta O meu coração me solta E os fracos O meu coração me solta E os fracos E os fracos O meu coração me solta 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 Aleluia 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 a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados os três dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe, Filho, por que procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes, porque me procuráveis, não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Caros peregrinos aqui presentes, ou todos vós que acompanhais a transmissão da celebração, o Evangelho que acabámos de escutar terminava com a explícita referência ao coração de Maria. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Acabámos agora mesmo de escutar. O coração é o símbolo da própria pessoa. Quando queremos falar de alguém, muitas vezes recorremos a este símbolo do coração. Quando dizemos de alguém que é uma pessoa com um bom coração, queremos dizer que é uma pessoa boa, com bondade. De facto, o coração é símbolo da própria pessoa. E por isso, falar do coração de Maria é falar do seu ser íntimo, do centro e da fonte da sua vida interior. É referir-nos à sua inteligência e memória, à sua vontade e amor. Ora, o Evangelho diz-nos que o coração de Maria guardava todos os acontecimentos relacionados com o seu filho. E é interessante notarmos que São Lucas, o evangelista São Lucas, só menciona duas vezes o coração de Maria, mas fala-o de forma explícita. refere explicitamente o coração de Maria em Belém e em Jerusalém. Em Belém, lugar do nascimento de Jesus e em Jerusalém, como acabámos de escutar, no lugar da perda e do encontro, mas que será também o lugar da morte de Jesus. Entre estes dois lugares, entre Belém e Jerusalém, desenrola-se toda a vida terrena de Jesus. O que quer dizer que o coração de Maria, o coração da mãe, acompanhou o seu filho Jesus ao longo de toda a sua vida, do nascimento à morte. Ora, aquilo que o Evangelho nos diz acerca do coração de Maria que acompanhou Jesus Cristo durante toda a sua vida, aplica-se também a nós. Porquê? Porque nós fomos na cruz confiados à solicitude materna de Maria. E por isso, como nossa mãe, ela continua a acompanhar também a nossa vida, como acompanhou-a do seu filho Jesus. e por isso, aqui em Fátima, ela apresentou o seu coração imaculado como refúgio e como caminho até Deus. De facto, na aparição de junho, Nossa Senhora promete à Lúcia, o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. e esta é a experiência que fazemos aqui em Fátima. Em Nossa Senhora encontramos refúgio. Junto dela, junto do seu coração materno, encontramos a ajuda para as nossas dificuldades. Nela encontramos o auxílio para os momentos de desânimo. Na ternura do seu coração, vamos descobrindo o imenso amor de Deus por cada um de nós. Porque é nosso refúgio, a ela recorremos pedindo a sua ajuda e intercessão. E fazemos-o de forma quase espontânea. Numa dificuldade, invocamos Nossa Senhora, pedimos a sua ajuda e proteção. Porque temos já dentro de nós esta consciência de que ela é nosso refúgio. Mas Nossa Senhora apresenta o seu Imaculado Coração não apenas como refúgio, apresenta-o também como caminho que nos conduz até Deus. O seu coração Imaculado conduz-nos até Deus na medida em que nós nos deixamos guiar por aquelas que são as atitudes que Maria toma. isto é, na medida em que sabemos imitar a atitude de entrega a Deus que Nossa Senhora tem, na medida em que aceitamos fazer o caminho de fé que ela fez e que nos era de forma sintética apresentada no Evangelho, na medida em que estamos disponíveis para Deus como ela esteve. Nessa medida o seu coração Imaculado é não apenas refúgio mas também caminho para Deus. Deixar que Maria nos conduza até Deus significa acolher as suas palavras e recomendações. Significa acolher o seu convite tantas vezes repetido neste lugar em que nos encontramos à oração. O convite a rezarmos o terço todos os dias. Significa aprendermos com Nossa Senhora a rezar mais e sobretudo a rezar melhor. Foi por meio deste coração Imaculado de Maria que os santos Francisco e Jacinta chegaram até Deus. Chegaram até Deus que lhes encheu a alma que foi a sua esperança e o seu refúgio em todos os momentos mesmo naqueles mais difíceis. E é este caminho dos santos pastorinhos que somos convidados também nós a imitar. Caros irmãos e irmãs acolhamos confiantes a promessa que Nossa Senhora fez à Lúcia e que faz a cada um de nós. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Tchau, tchau. Irmãs e irmãos, por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui em Fátima pediu a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, elevemos as nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso e digamos, interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada. Para que os cristãos sejam um só coração e uma só alma e perseverem em oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos, irmãos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada. Para que as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade da família de Nazaré, oremos, irmãos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada. Para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem, como a Virgem Maria junto à cruz, oremos, irmãos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada. Para que todos aqueles que estão em perigo sintam a proteção da Mãe de Misericórdia, oremos, irmãos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada. Para que as religiosas e as Virgens consagradas ao Senhor exultem por terem escolhido a melhor parte, oremos, irmãos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada. Para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como Mãe, oremos, irmãos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada. Concedei, Senhor, à vossa Igreja, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça de se abrir como a Virgem aos dons de Deus e ser digna morada do Espírito Santo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Orar, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceito, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Amém. Ouvi, Senhor, as orações dos vossos fiéis e aceitai os dons que vos oferecemos ao celebrar a memória da Virgem Mãe de Deus, para que esta oblação vos seja agradável e nos obtenha o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho Unigénito, e sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permitir que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos Seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos Seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Proclamá-nos a nossa desutenção, o fim do Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Senhor, de tu Iglesia extendida por toda a terra e com o Papa Francisco, com o nosso Bispo António e todos os pastores que cuidam de tu pueblo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados Apóstolos, os Santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Amém. Men ... Amém nosso gestão dos Deus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que, ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador O vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu A paz do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Senhor A paz do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Espírito Santo Cuidado de Deus, que tirais o pecado do mundo Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem tereis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Irmãs e irmãos, a Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão A comunhão será distribuída apenas na mão A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão A comunhão será distribuída apenas na mão Amém. 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 Cristo Senhor, paz de Deus para todos, escolheu uma família bondosa. Louvor a vós, José, louvor a vós, Maria. Amém. Jesus desceu para Nazaré e era sob Cristo a José e a Maria. Amém. Amém. O Senhor, dom de Deus invisível, trabalhou numa família fecunda. Louvor a vós, José, louvor a vós, Maria. Jesus desceu para Nazaré e era submisto a José e a Maria. Jesus desceu para Nazaré e era submisto a José e a Maria. O Senhor, dom de Deus invisível, trabalhou numa família fecunda. Louvor a vós, José, louvor a vós, Maria. Jesus desceu para Nazaré e era submisto a José e a Maria. Amém. 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 Povos da terra e anjos do céu, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Povos da terra, louvai o Senhor, anjos e santos, cantai o Seu louvor. Cantai comigo, Povos da terra e anjos do céu, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Lovais no espaço, louvai o Senhor, estrelas no espaço, cantai o Seu louvor. Cantai comigo, Povos da terra e anjos do céu, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Chovas e ventos, louvai o Senhor, frio e calor, cantai o Seu louvor. Cantai comigo, Povos da terra e anjos do céu, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Povos da terra e anjos do céu, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Pontes e verdes, louvai o Senhor, águas das fontes, cantai o Seu louvor. Cantai comigo Povos da terra e anjos do céu Glória ao Senhor, aleluia Glória ao Senhor, aleluia Gelos e orvalhos, louvai o Senhor Frios e aranjas, cantai seu louvor Cantai comigo Povos da terra e anjos do céu Glória ao Senhor, aleluia Glória ao Senhor, aleluia Glória ao Senhor, aleluia Neves e gelos, louvai o Senhor Noites e dias, cantai seu louvor Cantai comigo Povos da terra e anjos do céu Glória ao Senhor, aleluia Glória ao Senhor, aleluia Glória ao Senhor 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 Oremos. Senhor, que nos fizestes participar no sacramento da redenção eterna, Senhor, concedei que ao celebrarmos a memória da Mãe do Vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da Vossa Graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, aos sábados recordamos sempre de forma muito especial as crianças, as crianças que estão presentes ou que nos acompanham através dos meios de comunicação. E por isso terminamos esta nossa celebração invocando a benção de Deus sobre elas, recordando que os videntes de Fátima eram também crianças e que Nossa Senhora manifesta uma especial solicitude e atenção por elas. e por isso, ao terminarmos esta nossa celebração, vamos invocar a benção de Deus sobre todas as crianças. Vamos pedir para elas a proteção do Senhor, a ajuda necessária para que possam crescer e tornarem-se amigas de Deus. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o Vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe a Vó recebe, dignai-vos derramar a Vossa bênção sobre as crianças aqui presentes. E por intercessão dos Santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria Vossa Mãe se manifestou neste lugar, guardai-as com a Vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como Vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Caros peregrinos, alguns avisos. Amanhã, iniciar-se-á a Semana Nacional da Educação Cristã. Também amanhã, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, decorrerá o quarto encontro na Basílica, com uma palestra pelo Padre José Nuno Silva, sobre o tema A Fragilidade como Lugar Teológico e Espiritual, seguida do momento musical, pelo organista António Mota. Os que puderem são convidados a deixar as suas ofertas numa das caixas de esmola junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. O Presidente da nossa celebração, com a benção final, faz também a benção dos objetos religiosos que tendes convosco. Caros peregrinos, como hoje é primeiro sábado, o programa prevê que, às 14h, nos reunamos na capelinha das Aparições para a hora da reparação e que depois continuemos o nosso programa às 15h, na Basílica da Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Neste primeiro sábado, acolhamos cada um de nós acolhamos aquele convite, aquela promessa de Nossa Senhora à Lúcia, que é também uma promessa feita a cada um de nós. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A 13 de outubro foi o seu adeus. Ave, 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 Maria Ave, 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 ave Obrigado.